Fala galera, 400kg na área, aí tamo pra mais uma finalzinha aí do campo do curso, tá? Lembrando a galera que precisa de cash, Ravena Cash, tá aí na descrição do vídeo, tá? Quem precisa de um hatch FPS pra dar uma melhorada na qualidade e no desempenho do jogo, tá aí também o link do hatch FPS e o cupom 400kg na hora lá, que vai ganhar 10% de desconto, tá galera? E vai me dar uma moral também. E finalzado agora, tá? Team Forever, tá? É o Forever mesmo, hein? Contra o Team Thug. E vamos de final. O mapa é Midtown 2, tá? Lembrando que a galera... Muitos aí entram como complete também, tá galera? Galera, se a galera quiser fazer o curso também, só entra em contato, pô. E bora pra final, bora pro jogo. Lembrando que vai ter meu presencial aí também, tá galera? Em julho, tá? Dia... Deixa eu ver... 15, 16... Em julho... Caiu? Caiu, caiu. Caraca. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário aqui. Deixa eu ver, julho... Junho e julho. Dia 15 e 16 de julho vai ter meu presencial, tá? Em São Paulo, vai ser no Shopping D, tá? No Shopping D, lá na Arena Tione. Então, é lá no segundo piso, se eu não me engano. Se eu não me engano. No segundo piso, lá tem a Arena Tione lá. Pode ir lá assistir. É de graça pra assistir. Vamos lotar, galera que foi de São Paulo. Quiser acompanhar a molecada aí do PB. A molecada que tá aparecendo aí nos campeonatos. É uma boa, tá? Então, seria bom acompanhar todo mundo. Vamos lá, o moleque já voltou. Vamos dar gol aí. Vamos ver se agora vai. Bora, foi. Não teve problema nenhum. Vamos de jogo aí. Então, aqui eu já libero, porque às vezes não aparecem os players também completos. Eu deixo a galera completar também, tá ligado? Não necessariamente todo mundo tá no curso, tá? Pego disponibilidade também. Às vezes no... Chegou ali o MCL ali no Bomb. O MHP tá chamando atenção ali na B. O Forever tá ali já meio dominado. Já viu, já pegou informação. Acho que ele viu, acho que ele viu, viu. O meu... O Forever não esperava essa. Olha só o Dadinho fazendo a festa, hein? Olha só, matando todo mundo. O X1 agora. Tá. O X1. O Dadinho fez uma excelente jogada. Já entrou comendo. Pegou informação. 4K do Dadinho. Que lance que o Dadinho fez. A galera se embolou ali no meio ali. Deixou ele avançar, ele matou todo mundo. 1 a 0. 1 a 0. Olha só a trocação ali. O Tuguezinho já conseguiu levar todo mundo. Ali nessa descida. Já avançou ali o Joezinho. Trocação rolando. O Forever tá ali pelo meio. O Rian já voltando da B. Joezinho tá avançado ali. Tá embaixo, sabe? Não tem informação. Tá morrendo de lado. Pegou. Bonito. Forever ali no meio. Levou uma galera. 2x2 agora. O cara vai subir. Dadinho subiu. Pegou o Forever. Dadinho jogando muito. Trocaçãozinha rolou ali. Snowzinho avançou base. Conseguiu levar o Rian ali. Tava no tanque. 2 a 0. O time do Tug. O Forever já tomando ali. Deu um outbroco ali. PHW já levando. Granada rolando ali. MCL era só smoke na real. Trocação rolando. Tá ficando difícil. MCL e MHP. Viva. MHP já. Olhando uma possível avançada da B. Voltou pro meio ali. Trocando. Pulando. Bastante. Galera já avançou meio ali. Trocação rolando. Dadinho já leva. Só o MCL vivo. E o Dadinho consegue finalizar. O grande destaque aí, mano. Até agora da partida o Dadinho. 3 a 0. Que isso, Rian. Rian atirando pra esquerda ali. Granada rolando no pé dele ali. Não sofreu o dano, mas voou uma smoke ali. Uma smokezinha lá de gás. Mas ele conseguiu finalizar ali na B. O Rian já levou o primeiro. Carregou. Tem gente de trás do bomba. Já pegou essa informação. Vai comer o cara. Tem gente dando tiro do meio nele. Ele não se ligou aqui. A galera vem do meio ali a dar tiro. E o Snowzinho consegue segurar muito bem essa B ali. Bem de trás do bomba ali. Conseguiu finalizar 4 a 0. Pro time do Thug. Vamos lá. Já tomou na cara o Rian. Mas o Mhp consegue finalizar. Galera avançou bem ali. O Dadinho avançou bem. O grande destaque ali. Levou pra uma galera. Mas trocação rolando. E 5 a 0. Destaque aí pro Dadinho, hein, mano. Moleque tá mandando muito. Lembrando a galera que precisa de cash aí. Ravena Cash. Tá. O link da Ravena Cash tá aí. Muito confiável em todos os trâmites que a Ravena faz. Tá. Todos os trâmites. Então pode entrar em contato lá com a Ravena. Que é muito confiável. Tá, galera. Esse é o quilão que tá falando, hein. Se eu tô dando esse voto de confiança. Pode comprar o cash lá. Pode comprar as coisas com a Ravena lá. Que tá tranquilo. Qualquer jogo. Bora ver aí. Precisa de um roundzinho do time do Thug, hein. Olha o PHW já varando o Snow ali no meio. O Joezinho tentou fazer uma pulagem ali. O Forever largou duas bombas retas ali. Deu out aí. Thugzinho tá na base. Tem gente estrifando ali. O MCL estrifando. Forever avançou ali na trocação. Mas o Thug não conseguiu. Se prendeu ali. O MCL avançou bem e conseguiu finalizar. Com as eras aí. Granada rolando. O Joe ficou bastante arrafado já. Tem gente que iria avançar ali. Não é HP. Fora aí fazer um granada reta. Tem gente já ali atrás do tanque. Olha o Thug já levando o primeiro. Granada ali no meio. Não sofreu dano. Dano o Thug. Olha como é o meu Joezinho. Finalizou o MCL. Acabou a bala. Acabou a bala. E tomou na cara. Sobrou só o Thug ali. Trocação com o PHW. Um X2. Mas tá muito arrafado. Olha só. MHP. O Rian tá ferradinho. Thug não tem informação. Já viu. Já viu. Agora pegou informação. Boa. Granada no pé do Rian. Será que escapou? Escapou. Porque a granada não foi. Aquela granada. E finalizou. Finalizou GG aí pro time do Thug. E é isso galera. Já tamo finalizando aí. GG pô. GG galera. Já saindo aí. E é isso galera. Mais um joguinho aí pra vocês aí. Tá. Galera aí o time do Thug ganhou. Galera que quiser fazer o curso. Só entra aí em contato comigo. Na minha rede social. Estão aí na descrição do vídeo. Deixa o likezinho. Não vai cair o dedo. Cash da Ravina Cash. Que a gente precisa de RETFPS. Aí é isso. É só comprar com o cupom do 400KG. Tá aí na descrição do vídeo aí. Tá. Tamo junto galera. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.